A presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que regulamenta o direito de resposta a quem se sentir ofendido por algum veículo de imprensa. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Com a nova lei, aqueles que se sentirem ofendidos por reportagens veiculadas em meios de comunicação poderão ter garantido o direito de resposta ou a retificação das informações. A regra vale para qualquer meio de comunicação, por exemplo, rádio, jornal, TV ou internet. E a resposta deve ser gratuita e ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão da notícia que gerou o pedido. Como em todo exercício de direitos fundamentais constitucionais, quando você tem dois direitos fundamentais relacionados tem que haver uma ponderação, um equilíbrio entre eles. Não dá apenas para dizer que prevalece a liberdade de expressão jornalística em total desprezo, em total desconsideração com o direito ao agravado. Vamos colocar a resposta dele em quatro linhas lá nas cartas do leitor, na página 37, ao lado do obituário e abaixo das palavras cruzadas. Isso não faz nenhum sentido. Isso não é uma reparação do agravo à vida. É necessário que essa reparação se faça de forma proporcional. Até então, quem se sentisse ofendido tinha que entrar na justiça para solicitar aos veículos de mídia a correção da informação. Com a nova lei, quem se sentir ofendido pode pedir o direito de resposta antes de acionar a justiça. Está sujeita a direito de resposta? Qualquer notícia que atente contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica. O pedido de resposta deve ser feito em 60 dias a partir da divulgação. E caso o veículo de mídia não publique a resposta em até 7 dias após o pedido, o ofendido pode recorrer à justiça. A lei não oferece direito de resposta no caso de comentários feitos por internautas nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação. E a retratação espontânea não impede que o ofendido peça reparação por dano moral. Imagine, por exemplo, uma situação em que alguém perca uma eleição, perca um negócio, perca uma oportunidade de emprego em relação a uma matéria que afinal se revele indevida. Como haveria de ser esta reparação? O simples fato do jornal publicar que erramos a foto que publicamos do fascínora do parque, assassino múltiplo, não é esse o jeito. Esse o jeito era aquele que estava na fila esperando ser contratado pela floricultura. O fascínora estava atrás. Só que ele perdeu o emprego lá que ele buscava na floricultura. Será que o simples fato de esclarecer essa situação repara plenamente o dano por ele sofrido? Me parece que não. A presidenta Dilma Rousseff vetou o trecho da lei que previa que a pessoa ofendida pudesse dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente no rádio ou na TV. Na justificativa, a presidenta disse que ao não definir critérios para a participação pessoal do ofendido, o dispositivo poderia desvirtuar o exercício do direito de resposta ou retificação.